Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Diante de tantas visões diferentes a respeito da vida Do relacionamento entre as pessoas O matrimônio, a afetividade, a sexualidade O relacionamento entre as pessoas na sociedade Nós cristãos queremos dar a nossa contribuição É bom que todos nós saibamos Que nós não definimos as orientações morais da igreja A partir simplesmente de uma decisão do Papa Ou de uma decisão de um colegiado que vai votar Então a partir de agora os mandamentos serão tais ou quais Podemos fazer uma reforma nos mandamentos Nós podemos mudar a concepção de pessoa humana Não Nós precisamos continuamente nos reportar A revelação Aquilo que está na Sagrada Escritura Para eu saber o que é a pessoa humana Não basta como que olhar para um espelho e perguntar Quem sou eu? Sabemos que apenas nos contos de fadas Que alguém pode dizer Diz-me espelho meu se existe alguém mais belo do que eu Na realidade da vida Primeiro nós nos confrontamos E vamos crescer como pessoas Na convivência uns com os outros Sabemos o quanto é importante essa convivência Mas cada um de nós com a sua convicção de fé E a nossa é a convicção cristã Cada um de nós deve fazer Uma pergunta O que Deus pensa da vida O que Deus sente Como que na palavra de Deus e na doutrina da igreja Essas coisas se expressaram E aí eu vou descobrir quem é a pessoa humana E deverei então Tomar as minhas decisões de vida De acordo com essas convicções que estão dentro do meu coração Pode acontecer que algumas pessoas Tenham algumas ideias meio peregrinas Extravagantes E até pensem assim Se a igreja mudar Eu fico dentro dela Só que pensam que ela deve mudar para pior A vocação da igreja É melhorar sempre É ser cada vez mais Aquela que busca ser a imagem Do Deus que a criou De Jesus Cristo que simulou por ela A doação de vida Jesus que é caminho Que é verdade E que é vida O catecismo da igreja católica A partir do número 1716 Ajuda a compor a compreensão da pessoa humana Com uma proposta Que é muito simpática Muito bonita E carregada de conteúdo A igreja diz que nós temos uma vocação Para a bem-aventurança As bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus O texto você pode encontrar No evangelho de São Mateus capítulo 5 Versículos 3 a 12 E o anúncio dessas bem-aventuranças Retorna aquelas promessas feitas ao povo eleito Desde o tempo de Abraão A pregação de Jesus Completa este caminho de felicidade E ordena Dá uma ordem A esta estrada de felicidade E esta felicidade Não se reduz Como o povo do Antigo Testamento Pensava naquela posse De uma terra De uma promessa De um povo grande Jesus ordena as coisas agora Bem-aventurança Para o reino dos céus Vejam como diz o Senhor Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus É como um refrão que vai voltando Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que tem fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por amor da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sereis Quando por minha causa Vos insultarem Vos perseguirem E mentindo disserem Todo o mal de vós Alegrai-vos e exultai Pois é grande nos céus A vossa recompensa Bem-aventuranças Elas não são apenas Um bom conselho As bem-aventuranças Retratam o rosto de Jesus Cristo E descrevem-nos O amor de caridade Que está em seu coração E transborda para nós Elas mostram A vocação dos fiéis Que são associados A glória Da paixão e ressurreição De Jesus As bem-aventuranças Define os atos Característicos Da vida cristã São promessas Que às vezes parecem Um paradoxo Mas sustentam No meio das tribulações Anunciam aos discípulos As bênçãos E as recompensas Já obscuramente Adquiridas Sabemos que o verdadeiro Bem-aventurado É Jesus E sabemos Que a sua mãe santíssima Escolhida Para uma missão única Foi a primeira No evangelho A ser chamada De bem-aventurada Veio da boca De sua prima Isabel A primeira bem-aventurança Bem-aventurada Aquela que acreditou Porque se hão De cumprir As coisas Que foram ditas Da parte do Senhor As bem-aventuranças Se expressam também Na vida dos santos No último sábado Foi beatificada Quer dizer Declarada Bem-aventurada Mais uma pessoa Brasileira Lá no sul de Minas Já conversei com você Sobre isso Nos últimos dias Inha Chica Francisca Mas que ficou mais conhecida Por esse Inha Sinha Que era uma expressão Corrente naquela época No século XIX Uma pessoa Que nunca soube Leu uma letra Analfabeta E no entanto Carregada De sabedoria Porque você pode ter Pessoas que tem Muitos conhecimentos E nenhuma sabedoria Você pode ter Pessoas analfabetas Mas que são Um verdadeiro Poço De sabedoria Quando eu falo De bem-aventurança Santidade Felicidade Jesus bem-aventurado Maria A bem-aventurada Por excelência Os santos O que Deus quer Dizermos É que as Bem-aventuranças São Uma resposta Ao desejo Natural De felicidade Quem implantou Esse desejo Em nosso coração Foi o próprio Deus Para atrair O ser humano A si Justamente Porque Só em Deus A nossa alma A nossa vida Pode se realizar Com felicidade Todos nós Queremos viver Felizes E ser felizes E não há Entre as pessoas Humanas Quem Diga o contrário Dessa afirmação Mesmo antes De ela ser Expressa em palavras Na realidade Todos queremos Ser felizes Porque Deus Nos fez Para esta felicidade Como é então Senhor Que eu te procuro De fato Quando te procuro A meu Deus É a vida feliz Que eu procuro Faz com que te procure Para que a minha alma Viva Porque tal como O meu corpo Vive da minha alma Assim A minha alma Vive de ti Só Deus Sacia Quando a gente Se encontra Com uma figura Como Santa Teresa D'Ávila Só Deus Basta Não preciso De outra coisa Senão Deus Que bom Se nós Começarmos A descobrir Que ali Está a fonte Da nossa felicidade A gente Fica Quebrando a cabeça Por aí Você pensa Que a felicidade Está no bolso Ou quem sabe Num afeto Cultivado no coração Ou nas posses Ou no poder Quem sabe No prazer E no entanto A realização Verdadeira Santo Agostinho Que dizia Tarde te amei Beleza sempre antiga E sempre nova Tarde te amei Eis que eu pensava Que estavas fora E no entanto Estavas dentro A graça De procurar A Deus A graça De buscar Essa felicidade Que só Pode vir Dele As bem-aventuranças Mostram A meta Da existência Humana O ponto De chegada De todos Os atos Humanos Deus nos chama A sua própria Felicidade E esta vocação Atinge cada um De nós Pessoalmente Mas também O conjunto Da igreja Que é um povo Novo Constituído Por aqueles Que acolheram A promessa E dela Vivem Na fé Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Porque ainda temos Muito a falar A respeito Desta proposta De felicidade Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Que bom Ter como tema Da nossa conversa De hoje A felicidade Deus nos fez Para ser felizes Ninguém foi feito Para amargar A pouca realização A tristeza A angústia Todos fomos feitos Para fazer a experiência Verdadeira Da felicidade Deus nos fez Deus nos fez Deus nos quer Realizados Deus nos quer Felizes Muitas pessoas Buscam Esta felicidade Querem Encontrá-la E não conseguem Se saciar Alguns Alguns até Ficam Como que Pedindo esmola De tantas fontes De felicidade Mas precisam Encontrar A fonte Verdadeira Esta fonte Da vida Que tem um nome Que é Jesus Cristo A nossa proposta Uns para os outros E também Para o mundo É a proposta Da bem-aventurança Uma aventura Boa Feliz Alegre Se eu fico apenas Naquele momento Um momento De satisfação Quem sabe De prazer Vindo de fora Ou vindo apenas Dos sentidos Logo, logo Eu perceberei Que aquilo é passageiro A proposta De Deus É oferecernos Um caminho De realização Plena Verdadeira De tal forma Que eu não dependa Dos humores Do dia a dia Quando eu acordo Mal Então eu faço Como que um carimbo Para marcar Cada acontecimento Do meu dia De tristeza De fechamento Isolamento Muitas vezes Eu desejo Encontrar Este amor Esta realização A receita De São João da Cruz É uma beleza Onde você Não encontra Amor Começa a colocar Amor E vai encontrar Este amor É exigente É virar o jogo Começar a ser Diferente Eu tenho dito A muitas pessoas E muitos que me conhecem Já ouviram Esta expressão Desde de ser esponja A esponja Que é Simplesmente Se encharcado Que vem de fora Começa a ser fonte Fonte de amor De alegria Começa a oferecer Felicidade Aí você encontrará Aquilo que se chama A bem-aventurança Cristã Ensinamento Do Catecismo Da Igreja Católica O Novo Testamento Emprega Muitas expressões Para Explicar A bem-aventurança Que Deus chama O ser humano A chegada Do reino de Deus É um jeito De falar De bem-aventurança A visão De Deus Bem-aventurados Os pulos de coração Porque verão a Deus A entrada Na alegria Do Senhor A entrada No repouso De Deus Lá Aqui em Santo Agostinho Lá Na bem-aventurança Eterna Descansaremos E veremos Veremos E amaremos Amaremos E louvaremos Que preciosidade Eis o que acontecerá No fim Sem fim Descansar Ver Amar Louvar Essa é a realização Descansar Ver Amar Louvar Quatro palavras preciosas Você pode descrever Você pode descrever o céu Mas pode descrever a concepção de felicidade Já para aqui nessa terra Eis o que acontecerá No fim Sem fim E que outro fim temos nós Se não chegar ao reino Que não tem fim O reino que nunca mais terá fim De fato Deus colocou-nos no mundo De fato Deus colocou-nos no mundo Para que nós o conheçamos Para o servirmos e amarmos E assim chegaremos ao paraíso A bem-aventurança Nos faz participantes Da natureza divina E da vida eterna Com ela O ser humano Entra na glória de Cristo E participa Da vida Da Santíssima Trindade Sabemos muito bem Que uma tal felicidade Tal bem-aventurança Ultrapassa A inteligência E as simples forças humanas Ela é resultado De um presente gratuito De Deus Por isso a gente diz Que é sobrenatural Do mesmo jeito Que a graça Que nos dispõe Para entrar Nesse gozo Da presença de Deus Bem-aventurados Os pulos de coração Porque verão a Deus É certo Que ninguém pode Ver a Deus Na sua grandeza E glória E continuar a viver Porque o Pai É inacessível Mas no seu amor E bondade Para conosco E na sua onipotência O Pai do céu Vai ao ponto De conceder Aos que o amam Esta graça Ver a Deus Porque o que é impossível Aos homens É possível a Deus Como? Deus se revela Deus se mostra Os pulos de coração Veem a Deus E Deus se fez visível Ele veio participar Da nossa vida Se eu penso Nessa bem-aventurança Deverei então Fazer opções Por isso Que eu lhes disse Que de acordo Com o que a gente Entende da vida Humana Você terá Um comportamento Consequente Você deverá Viver De acordo Com aquilo Que você acredita Ah Então Esta bem-aventurança Não vai ser Um liberou geral Para você Fazer aquilo Que os seus sentidos Pedem Até porque Fazer Tudo que os sentidos Pedem Não leva As pessoas A se realizarem Quem quer viver Essa bem-aventurança Há de purificar O seu coração Dos maus instintos E de procurar O amor de Deus Acima de tudo A fonte da felicidade É este amor a Deus A bem-aventurança Do evangelho Mostra que a verdadeira Felicidade Não reside Nem no bem-estar Nem na riqueza Ou na glória humana Ou no poder Nem em qualquer obra humana Por útil que seja Como a ciência E as técnicas E as artes Nem em qualquer criatura Mas só em Deus Fonte de todo o bem E de todo o amor Você já percebeu Que nós assistimos Em nosso tempo Um assalta o outro Mata o segundo E acaba com o outro E tem a vingança E você tem vingança Vingança de pessoas Vingança de famílias Pessoas que matam Simplesmente Pelo gosto de matar Tráfico de drogas Tráfico de pessoas Humanas É terrível isso Na nossa região A venda de pessoas Para prostituição A venda de crianças Para transplante de pessoas Para transplante de órgãos Parece que as pessoas Perderam Todos os seus limites Perderam as estribeiras E aí não conseguem mais E é como O salmista diz A pessoa Pisa Escorrega E não tem jeito Mais de segurar E eu Basta assistir Um noticiário de televisão Ou ler um jornal Para ver Como as coisas Acontecem Porque você acha Que a sua felicidade É eliminar O seu inimigo Você elimina Não está satisfeito Descobre um outro inimigo Você acha que é Tendo Uma grande riqueza E você quer Por causa dessa riqueza Percorrer os caminhos Mesmo que sejam Da corrupção Da mentira Do engano Dentro do coração Existe o desejo Da felicidade Mas enquanto Você não descobrir Que essa realização Essa felicidade Se encontra em Deus Você vai viver Por aí Como um homem Uma mulher Mendigando felicidade E carregando tristeza Para si E para oferecer Aos outros Sabemos que a riqueza Tornou-se A grande divindade Do nosso tempo É ela que a multidão Toda a massa dos homens Presta homenagem Mede-se a felicidade Pela fortuna Como se mede a fortuna Pela honorabilidade Quando a pessoa acha Que tem que ser Tem que ter um nome Com a riqueza Pensam muitos Tudo se pode É um ídolo Um outro ídolo É você ter uma Existência notória Todo mundo presta atenção Em você O fato de se dar conhecido De estar na mídia E de dar o brado No mundo Isso acabou de ser Considerado como um bem Em si mesmo Um bem somerano Soberano E até objeto De veneração Pois bem Se eu Pego o decálogo Os dez mandamentos O sermão da montanha Os ensinamentos Dos apóstolos A catequese Da igreja Pensem por exemplo Nas Brevíssimas E profundas pregações Do Papa Francisco Há um caminho Do reino dos céus É um caminho diferente Aceitar essa proposta De bem-aventurança É descobrir Que através Dos atos De cada dia Amparados Pela graça Do Espírito Santo Fecundados Pela palavra De Cristo Nós poderemos Dar frutos Na igreja Para a glória De Deus E pela realização Das pessoas Aceita Essa proposta De felicidade Eu sei que ela está Aí dentro Do seu coração Senão você não chegaria Até agora Não ficaria Até o fim De nossa reflexão A bênção Que dou agora É para que nós Aprofundemos Essas realidades Porque voltaremos A elas Estamos buscando A estrada A porta Da felicidade Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém